O trem do vovô Pig para o resgate. Vovô Pig está levando a Peppa e o George para um passeio em seu pequeno trem Gertrude. Eu amo Gertrude, o trem. E a boa coisa é que Gertrude tem rodas de borracha. Por isso, nós não temos que ir em trilhos de trem. Nós podemos ir para onde quisermos. Trem do vovô faz tchu tchu tchu, tchu tchu tchu, tchu tchu tchu. O trem do vovô faz tchu 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 o dia inteiro. O Poelha está levando os adultos para o trabalho em seu grande trem. Bom dia, vovô Pig. Saindo com o trem de brinquedo de novo? Gertrude não é um brinquedo. Ela é sim uma locomotiva em miniatura. Oh, isso é bom. Tchau. Vai rápido, vovô Pig. Não, não posso. Esse é o mais rápido que a Gertrude consegue. O grande trem está indo muito rápido. Puxa vida, o grande trem está quebrado. O que aconteceu? Precisamos ir para o trabalho. Olá, dona coelha. Está tendo problemas com o seu trem? Não é engraçado, vovô Pig. Todos os meus passageiros precisam ir para o trabalho. O que você precisa é arranjar um trem que não quebre, como a Gertrude. Essa é uma boa ideia. Para fora! O quê? Vou pegar emprestado o seu trem. Transferência! Mas o que é que eu vou fazer agora? O senhor fica aqui e conserta o grande trem. Está muito bem. Eu gosto de consertar coisas. Uh, que divertido. Andar num trem de brinquedo. Gertrude não é um brinquedo. Ela é sim uma locomotiva em miniatura. É claro. Todos a bordo do trem de brinquedo. Isso não pode ir mais rápido? Não. A Gertrude é um trem lento. A senhora vaca está esperando pelo trem na próxima estação. Mas o que aconteceu com o grande trem? Ele encolheu? Não. Esse é um trem de brinquedo. Gertrude não é um trem de brinquedo. Ela é uma locomotiva em miniatura. Lá vamos nós! Vovô Pig adora consertar as coisas. Muitos pinos e peças interessantes. Ah, puxa. Um engarrafamento. Gertrude pode andar na grama. É claro. Tchau, pessoal. A dona coelha está pegando um atalho. Passando no lado dos patos. Olá, patos. Subindo a colhão. Não, Gertrude. Você consegue subir? E para na próxima estação. Olá! Onde está o trem grande? O grande trem está quebrado. Hoje estamos andando no trem de brinquedo do Vovô Pig. Gertrude não é um brinquedo. Ela é uma locomotiva em miniatura. Próxima parada ao final da linha. Isso vai ficar aqui e esse vai para cá. Vovô Pig consertou o grande trem. Boas notícias! Última parada. Agora todos vocês podem ir para seus trabalhos. Espera aí. Levamos tanto tempo para chegar que é hora de voltar para casa. Oh, vamos voltar então. Mas se viajarmos na Gertrude, levaremos muito tempo para chegar em casa. Olá, pessoal. Eu consertei o grande trem. Excelente, Vovô Pig. Transferência! Lá vamos nós! Pare! E a Gertrude, pessoal? Não podemos deixá-la para trás. Sim, Gertrude! Não se preocupem. Nós podemos levar o trem de brinquedo também. Gertrude não é um brinquedo! Nós já sabemos. Ela é uma locomotiva em miniatura. A Gertrude é o melhor trem de todo mundo. Olha só, pessoal.